Alô, meus queridos amigos e irmãos, que Jesus abençoe a cada um de nós. A nossa palestra fraterna de hoje tem como título No País da Mente. Meus amados irmãos, esse momento significativo em que vive o Brasil, o momento de tantas novidades e nenhuma delas tão alviçareiras. Temos este grande mar de lama da corrupção. Temos uma população assustada com a dengue transformando-se em verdadeiro perigo, atacando até as crianças dentro do ventre de suas mamães. Vemos também uma mudança climática que jamais antes atingia o Brasil, contornados de tsunamis de lama, tempestades com uma violência que só acontecia na América do Norte. E ficamos, ao lermos essas notícias nos jornais, a reclamar, questionar, mas sempre com um painel negativista ao extremo. E aí é que precisamos nos consertar interiormente. Uma mente poluída é uma mente fermentada, que macula a alma, tisna as forças do bem, dispostas ao amor. Se queres saber como vão os teus pensamentos, em se referindo à coletividade, eles se assemelham, mais ou menos, à poluição física da Terra. Sabemos, de certo modo, o que vai pelo íntimo de cada ser, estudando os fenômenos exteriores, pois eles são reações das ações de cada um de nós. Uma mente desajustada provoca conturbação de igual desajuste, e ainda coleta forças mentais da mesma sintonia para o seu próprio convívio. Altera a função orgânica e destrilha o carro da vida por tempo indeterminado, inquieta os outros e inspira nos semelhantes somente o desânimo. Nós, espíritas, não podemos agir assim. Alguém há de pensar por que tanto desengano, por que tanto sofrimento? Os céus não estão vendo a Terra como hospital há tantos milênios? Assim também, meus queridos irmãos, pensávamos quando crianças não devemos subestimar a inteligência divina que sabe os porquês de todas as coisas. E nós outros, com o passar do tempo, vamos tomando o conhecimento da realidade interna e externa de tudo o que existe. Falamos muito no mal, combatemo-lo por todos os meios disponíveis ao nosso alcance. No entanto, lembremos do que diz o Divino Mestre. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é misté que venham escândalos, mas ai daquele homem porque venha o escândalo. Essa afirmativa encontramos no Evangelho de Mateus. Para o porte evolutivo das criaturas no mundo, por muito tempo, vamos ter escândalos ainda frequentes de todos os tipos, de toda sorte, pois eles criam reações para a auto-educação dos homens. Não obstante, é época de falarmos na reconstrução da velha mente numa mente nova. de maneira a vigorar todos os princípios do cristianismo, não só na inteligência de cada alma, mas também no seu coração. Então, não devemos combater a poluição mental por ser ela uma necessidade ao processo evolutivo? Devemos perfeitamente sim remover essa poluição mental com as nossas forças. Se assim não for, entorpeceremos os nossos sentidos mais dignos, pelos quais poderemos observar o céu, Deus, o amor, etc. Compete a nós realizarmos os nossos deveres por quanto o Senhor sempre faz o dele e muito adiante de todos nós. É uma luta que temos de travar e com mais intensidade dentro de nós. Um espírito educado educa o seu mundo exterior. A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo à terra, meus queridos irmãos, não foi para experiências e sim por ter chegado a hora. Os clarinhos da eternidade soaram e os espíritos nobres desceram para conviver com os homens e ensinar-lhes os caminhos da paz, da caridade e do amor. Os emissários do Evangelho são as estrelas samejantes que vieram queimar a eiva, limpar a borrasca, até a fogo ao joio, deixando o trigo na sua florescente abundância. Não vemos no mundo o empenho das autoridades em limpar as cidades, o lixo, em recolher os assassinos, os ladrões violentos. é trabalho nosso fazer o mesmo em nossa cidade mental, em nosso país da mente, que tem todos esses pontos de fácil contaminação. E por se tratar de uma organização mais perfeita, o cuidado haverá de ser muito maior. Os maus pensamentos sujam as ruas da mente mais do que são sujas as ruas da terra em épocas de festejos delirantes. A reforma das nossas ideias é como a reconstrução de uma metrópole velha para que no mesmo lugar seja edificada uma cidade nova, um país novo. é preciso muita coragem, muita penitência e muita fé. As ideias negativas nesse momento que vemos nos jornais, nos sites, não podemos inoculá-las dentro de nós porque são verdadeiros assassinos dos bons princípios e as emoções inferiores roubam a oportunidade dos sentimentos do bem. Os ladrões da inércia e a subversão do ódio poluem o nosso país mental. Nesse fogo insuportável busquemos Jesus. Ele é o caminho à verdade e à vida para Deus. Pelo Cristo encontraremos a porta e a saída pela qual poderemos purificar as nossas ideias. elevando os nossos sentimentos e instalando luz na cidade escura da mente, no país das nossas mentes. Então, meus queridos e amados irmãos, tenhamos fé, esperança, porque esse país, como repetimos tanto em nossas tribunas, em nossas conversas amistosas, nas casas espíritas, esse país está fadado, sim, a ser o coração do mundo e a pátria do evangelho. Ok? Então, meus queridos amigos e irmãos, desejo a ti, alma querida, um dia repleto de luz. Deixo aqui um abração fraterno do amigo Bruno Tavares. paz e bem que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.